Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. MacGlobal conclui evento TerraClassic Bining, com mais de 466 milhões de nuk destruídos o Mac incinerou 466 milhões de nuk adquiridos por meio de taxas de negociação à vista do LUNC. A principal exchange de criptomoedas MacGlobal concluiu o evento de queima das taxas de negociação à vista dos Paris Terra Luna Classic, LUNC, LUNC USDC e LUNC USDT. O evento, que começou em 3 de setembro de 2022, finalmente terminou em 17 de setembro de 2022. Como o primeiro CEX a apoiar a proposta de taxa de queima da comunidade Terra Classic, LUNC, o Mac queimou as taxas de negociação à vista do LUNC geradas na plataforma de acordo com o nosso evento de queima de tempo limitado, disse o Mac incomunicado. Durante todo o evento de queima, a MacGlobal destruiu um total de 466 milhões 330 mil 428,18, 466,33 milhões, tokens LUNC, que foram acumulados das taxas de negociação à vista da criptomoeda. Na taxa de câmbio atual, os tokens LUNC destruídos pela MacGlobal valiam US$ 138.504. Em uma postagem recente no blog, a principal empresa de negociação de criptomoedas disse, o Mac concluiu o evento de queima de taxas de negociação à vista de LUNC, o SDT e LUNC, o SDC. Os 466 milhões de tokens LUNC foram obtidos das taxas de negociação dos pares de negociação LUNC, com uma taxa de negociação de 0,2% vinculada aos compradores. Notavelmente, as taxas de negociação à vista LUNC geradas para cada dia foram queimadas no dia seguinte. As maiores taxas de negociação à vista para LUNC foram obtidas em 6 de setembro de 2022 e queimadas no dia seguinte. De acordo com os detalhes da transação, um total de 71.023.573,19, 71 milhões, LUNC foram destruídos pelo Mac em 7 de setembro de 2022. Vale ressaltar que o Mac está entre as exchanges de criptomoedas que buscam ajudar os investidores do LUNC a reviver o valor da criptomoeda. O Mac já declarou que apoiará a queima de impostos de 1,2% do LUNC assim que a proposta for implementada na rede principal da rede Terra Classic. A queima de impostos de 1,2% entrará em vigor em 21 de setembro de 2022, ou a uma altura de 9.475.200 blocos. No entanto, antes do exercício, o Mac lançou um programa de queimadas por tempo limitado para o LUNC, um evento lançado para contribuir com o esforço de queimadas da comunidade da Terra. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!